A Assembleia de Deus em Belém do Pará celebrou mais duas entregas de casas no bairro Maracangalha. A oração, fogos e uma caminhada marcaram esse momento. Momento tão especial para a Dona Graça e Marileia. Durante a caminhada, a igreja seguiu até a casa de Dona Graça, que tão orgulhosa da nova moradia, mostrou cada cantinho desse lugar que ela chamou de Palácio Azul. De inauguração, só Palácio que tem placa de inauguração. Eu soube que lá dentro... O Palácio Azul, não? É, Palácio Azul. A felicidade desta família e glória ao seu nome. Amém! Mudança total para quem vivia em condições precárias de moradia. Por meio da missão de construção, ampliação e reforma de casas, é que a espera de Dona Marileia, enfim, acabou. Foram quatro anos morando de favor, mas ela permanecia firme em oração. Eu olho assim e digo, Senhor, não é só Deus mesmo para fazer isso. Para o que ela era e para o que ela está agora. Totalmente mudada mesmo. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Deus, creio que não chegaria onde está agora. E depois eu agradeço a igreja que tem cooperado muito, né? A missão social. A casa que hoje está assim, estava assim há alguns dias atrás. Um lindo trabalho feito totalmente pelo voluntariado de diversos membros da Assembleia de Deus. Eu, inclusive, estou tirando férias, né? Para poder ficar dedicado aqui, realmente, às obras, né? Que tem só uma, são várias aí, de Belém. E eu pedi férias do meu trabalho justamente para ter esse tempo, porque é gostoso estar aqui. O cansaço até vem, mas a gente depois, no final do dia, a gente vê algo maravilhoso vai acontecendo aos poucos. E aí vem a felicidade da dona, no caso da irmã, vendo que estava parada a obra dela há quatro anos. Não tinha a possibilidade de pagar a mão de obra e a gente consegue esse movimento. É Deus no controle de tudo. A missão de amar e servir a Deus e ao próximo com alegria também está demonstrado aqui. A possibilidade de mudança de vida por meio da moradia tem impactado muitas pessoas que vieram aqui para, juntos em comunhão, celebrar a felicidade dessas mulheres que tanto esperaram por isso. A Assembleia de Deus está fazendo um trabalho extraordinário, né? Na luta contra a fome e também da estruturação daqueles que precisam de uma morada, de uma moradia. E eu vejo que esse ano tem sido um marco na história da Assembleia de Deus, um marco nas nossas vidas, porque estamos aprendendo debaixo de um tema, a servidão. E servir a Deus é aquilo que é mais precioso para o reino. A Assembleia de Deus em Belém do Pará tem mobilizado todas as missões para que mais pessoas possam declarar vitórias e sejam agraciadas com um lugar digno para viver. Legenda Adriana Zanotto A glória da segunda casa será maior para a primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui